Boa tarde a todos que se acompanham aqui na Câmara, pela NET Câmara e aqui no plenário. Cumprimentar todos os nobres edis, na pessoa do meu amigo Renato Ferreira. Cumprimento também a todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome do Bira, assessor do vereador Cleitinho. Cumprimentar o Paulo, que se encontra aqui presente, no bairro Candelária e a adjacência, grande parceiro e líder comunitário. Gostaria de fazer um pequeno parênteses sobre as palavras já mencionadas de alguns vereadores anteriormente, somente o Ademir e o Renato, quanto à saúde em Divinópolis e a UPA. Isso eu tenho falado aqui anteriormente, fui lá, dei o grito aqui de independência aqui, falando da dor que é participar com os familiares desse problema sério. É da dor da família, que fica na vaga, né Renato? Esperando 70, 70 para ver se ia para o CTI, Cleitinho. Não é qualquer coisa não, é porque é gravíssimo. É um caos, como dizem os vereadores, que acabou. Aí vem um governador, sem vergonha, falar que o hospital regional não é prioridade, que deve um município e não paga, vereador Marcos Início. Isso é um assinte à nossa inteligência e à nossa moral. É bom que a população veja o governo que colocou aí, do jeito que ele está ligando para a população. Eu acho que tinha que ter alguns crimes no nosso país, que tinha que ter pena de morte mesmo. Quantas pessoas que estão na UPA lá, já morreram em virtude do desmando, em virtude de falcatruas, em virtude de corrupção? Quantas? Milhares? Isso é um homicídio do mínimo dolo eventual, do vereador Marcos Início. Ele sabia que poderia acontecer aquilo, contribuiu para que acontecesse. É o que está acontecendo agora. É um absurdo e nós não podemos aceitar isso. Aí eu falo sempre, aí tem gente que fica deputada ligando, que possa ligar para mim a hora que quiser, nós está faltando representatividade. Representatividade, infelizmente, tem que falar isso, representatividade. É ir lá, bater de frente, é correr atrás, é cobrar. Ninguém aguenta mais, olha porque Divinópolis está passando. Senhoras e senhores, no dia 27 de abril deste ano, fiz uma indicação à presidência dessa casa, CM892, e nessa indicação conseguiu o apoio incondicional de todos os pares dessa conceituosa casa, onde sugeriu o novo presidente, através da mesa diretora, um projeto de resolução para a junção da Comissão Permanente de Turismo e Defesa Social com a Segurança Pública em nosso município. A mesa diretora, através do presidente, entendeu a necessidade dessa junção, pois nos dias atuais a sociedade brasileira está mais carente de segurança do que até mesmo de saúde. Clamor este que já havia sentido desde os meus últimos dias nas ruas da Polícia Militar. No mesmo dia, no dia 27 de abril, a mesa diretora, a qual é competente para indicação do projeto de resolução, pois alteraria o regimento interno, foi criado o projeto de resolução CM008, o qual modificava o artigo 8.9, inciso 3º da resolução 3.9.2, passando o inciso 8º para a Comissão Permanente de Segurança Pública, Turismo e Defesa Social na Câmara de Divinópolis. Muitos podem até não entender o que isso traz de benefícios para a nossa cidade. O importante é que esta casa, através de seus representantes, que são os representantes do povo, deu o primeiro passo para a Divinópolis, pois hoje a segurança pública está na boca de todos, e todos, do bem, clamam por ela. Parabéns a todos pelo apoio e confiança na junção dessa comissão. Quem ganhará com isso é o povo de Divinópolis, que sofre com a criminalidade. O segundo passo importantíssimo será a junção das sete trans, em Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trans-Transporte. E, mais uma vez, esta casa saiu na frente. Mesmo alguns indo contra o entendimento, foi aprovado a LDO. Essa é a previsão da probabilidade da criação da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Agora, o senhor prefeito, estamos confiantes em vossa senhoria para a Secretaria de Segurança ser aprovada. Mas, pelo que já conversei com o senhor, sei que, em breve, comemoraremos esta importante conquista à Secretaria. E, com ela, através dos projetos feitos, teremos os recursos do Ministério da Justiça e outras áreas do Governo Federal. Pois, na próxima reunião com o Ministro da Justiça, quando ele me perguntar, lá em Brasília, se em Divinópolis tem a Secretaria Municipal de Segurança Pública, eu teria o prazer de dizer que sim. Abrindo as portas para viabilizar recursos e investimentos na área de segurança pública, na cidade de Divinópolis. Com isso, senhores e senhoras, nós vamos ter recursos para ser vindo direto para o município, para estar alocando material, equipamento, armamento para as polícias civil e militar, para o corpo de bombeiros militar, para o sistema prisional, para a Guarda Municipal, para a Secretaria de Trânsito. quem iríamos ganhar era nós. Estou com os projetos para a segurança que diminuiria, eu tenho certeza, fazendo isso, uns 60% a 70% do crime vai cair em Divinópolis. Isso eu garanto. Vindo os recursos, criando a Secretaria, isso eu garanto, porque é a minha área e eu conheço a muito bem. Divinópolis ia dar um passo muito importante e vai dar, se Deus permitir. e vão acabar com politicagem. Ah, a ideia foi de frontal. A ideia pode ser de qualquer um. Sendo boa, temos que acabar com essa politicagem antiga que impera em nosso município, Estado e em nosso país. O povo não quer saber disso, não. O povo quer saber de melhorias. É de viver bem, viver com tranquilidade, ter saúde, ter segurança, ter uma educação. É isso que ela quer. Ela não quer saber se é A, B, C ou D, não. Vamos parar com isso, com essa mesquinheza. Esse é um pensamento retrógrado que não nos representa mais. Chega disso. Acaba com politicagem antiga, gente. Acaba. Outro assunto que gostaria de pautar é como o senhor presidente Temer conseguiu, de forma astuciosa e vergonhosa, blindar em seu governo se já não bastasse o ministro Gilmar Mendes, que com suas atitudes demonstra claramente ser defensor assíduo de bandidos, pois a cada dia vemos tristemente ele colocar os marginais, principalmente os que furtaram o país financeiramente, nas ruas. Como já disse o ex-ministro Joaquim Barbosa ao Gilmar Mendes. Isso está em todas as redes sociais. Vossa Excelência é uma vergonha ao Judiciário Brasileiro. Parabéns, Joaquim Barbosa. Disse nada mais do que a pura verdade. Um assíntio à nossa cultura, à nossa inteligência. Hein, Wallon? É um deputado preso, um ministro preso, em virtude de corrupção, sair para votar, para segurar o Temer na presidência, não é? Não é? É só no nosso país. Aí fica essa canalice. Eu falo é uma canalice, né? É uma orquestra sinfônica do mal, numa quadrilha organizada para corromper milhões e milhões, bilhões de reais e matar milhões de brasileiros por causa dessa pouca vergonha. E agora essa vergonha está conseguindo uma cria ao seu lado. Para defender quem? Os bandidos, novamente. Atitudes do ministro Alexandre Moraes, aliado ferrenho de Temer, nos entristece também, pois, segundo, infelizmente, os passos de Gilmar Mendes estão colocando a bandidagem nas ruas também, porque ele está só beneficiando esses corruptos, vagabundos. Ele está beneficiando a bandidagem também que aflinde a sociedade, porque é uma lei que também beneficia os bandidos da rua aí. Está vendo por que é difícil segurança pública? É uma série de conflitos que tangem no mesmo sentido. E quem sofre somos nós. Som a população de bem, ordeira, pagadora de seus impostos, trabalhadores desse país. Essa aqui é a minha revolta. Se o Supremo Tribunal Federal também não está funcionando como deveria, qual a saída que nos resta, afinal? Qual é? Eu pergunto a todos aqui. Pergunto à população. Seria uma intervenção e uma instituição de todos os poderes, destituição de todos os poderes que estão corrompidos e novas eleições imediatas para o país? Imediatas. E aproveita e diminui o excesso de políticos, desde o Senado, Câmara Federal, Estadual e Municipal. E com isso teremos a verdadeira reforma política que o povo brasileiro tanto almeja. E sobraria mais dinheiro para ser investido na segurança, na saúde e na educação. Mais dois minutos, por que que todos nós, nós temos poder, a população e nós, fazemos um abaixo-sinado, 1% da população dos eleitores do país, para cobrar isso. Diminuir, no mínimo, pela metade. O Senado, a Assembleia Federal, a Assembleia Estadual e as câmaras também. Pronto. Passa-se isso. Não precisa de estande de gente, não. Pouca gente já toma as decisões corretas, mas as pessoas têm que aprender a votar, a votar com consciência nas pessoas de bem. Pessoas que têm uma história de vida, de honradez, de moral e de ética. Isso é o mais importante, população. Pense em 2018, pense em 2020 e faça esse abaixo-sinado, eu conclamo aqui às redes sociais, fazer esse abaixo-sinado, passar esse país a limpo, parar com pouca vergonha. Estive ontem reunido juntamente com o vereador Cleitinho, meu amigo, com os moradores do bairro que se forma, o MG1050, em torno do bairro Jardim Oliveira, Santa Marta, Dom Cristiano, Gandelária, Fonte Boa, prolongamento do Pou Pastor, para tratar de assuntos referentes a tais bairros, dentre eles, o posto de saúde, que hoje é uma UBS, que vai tornando realidade aos poucos e a revitalização do salão comunitário do bairro das Oliveiras. Esse valor aqui da revitalização não é do governo municipal, não, é parceria do vereador Cleitinho conosco com os empresários. Lá, a prefeitura não precisa ir lá ficar com o ciuminho que está fazendo, não, porque lá é a associação dos moradores e nós vamos levantar aquilo lá. Doa quem doer, custe o que custar. Tem que parar, tem que ser mais prático, nós temos que parar de desburocratizar as coisas. Explicamos aos moradores que o vereador não faz obras, não calça ruas, mas ele ter moral e defender os interesses é obrigação, sim. Interesse do povo, de bem. Muito obrigado, senhora presidente. Essas foram as nossas palavras na tarde de hoje. Agradeço ao vereador Sargento Elton pelas palavras nesta tarde de hoje e retorno o trabalho desta casa para o vice-presidente.